O que está a acontecer contigo, pá? Amigo, nada que está a acontecer, mas já aconteceu. Finalmente descobri que mulheres bonitas estão full de azares, amigo. Até que se eu soubesse logo na hora caçar uma das tuas irmãs, seria muito nice. Eu estaria longe dos constrangimentos. O que é que a mulher estava gravida, carregou gravidez todos os 11 meses. E ontem me ligaram de manhã, me disseram que ela está internada no hospital para poder comprar bebê. Mas hoje, amigo, me ligaram de novo de manhã. Me disseram que a minha mulher, ela voltou de traje. Como assim voltar de traje? Nela, eu tenho um sã na mão.